A camisa ficou um pouco grande nele. Parecia frágil, pequeno e magro. Era um plano anti-roubo, um jogo quase a portas fechadas só para ele vestir a camisa da seleção argentina. Uma apresentação de hierarquia. Tac, tac, tac. Golaço. No Mundial Sub-20, artilheiro e bola de ouro. Campeão. Destino de grandeza. A estreia no principal, um pequeno pesadelo. Uma ideia que contagiou o que estava por vir. Pequenos detalhes podem estragar tudo. Na Copa do Mundo de 2006, deu a sensação de que o futebol havia mudado para sempre. Mas também que sua história ia ter lugar para feridas. Em 2007, voltou a surpreender. Os próprios companheiros, os rivais, o mundo. Mas voltou a perder. Ele recebeu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008. Ao seu redor, uma geração de jovens que acreditava. Um tempo em que só havia lugar para sonhos. Maradona quis ensiná-lo a ser Maradona em 2010. E assumiu pela primeira vez a responsabilidade de ser o número 1. Outro sonho desfeito. Em sua casa, a questão injusta foi definitivamente apresentada. Por que ele não faz aqui o que consegue ir por lá? Você vai ver o Messi. Vai nos trazer a Copa. Os golaços contra a Bosnia e a Nigéria. A loucura contra o Irã. Depois, uma imagem que não se apagou. Messi rodeado de camisas alheias. E aquela bola que saiu por ali, a um metro de distância. As sensações sempre voltam a ser renovadas. Os sonhos são reconstruídos. Uma ou outra vez. Mas logo entra em colapso. Na Copa do Mundo. Na Copa América. No Maracanã ou em Santiago do Chile. Um ano depois. Jogadas repetidas. Mais uma sequência inédita. Messi falha individualmente. E aí? A ideia de que não funciona mais. Mas o futebol contemporâneo e Messi são um só. Por isso ele voltou. De cabelo louro. Com Barba. Com a faixa de capitão. Quebrando recordes e deixando marcas pelo caminho. Na Rússia, o golpe final. Com Messi. O melhor. A seleção da Argentina está muito longe de estar entre as melhores. Silencia. Fuja para a família. Para seu lugar no mundo. Barcelona. E voltou. A Copa América de 2019 foi a versão do Messi guerreiro. Contra Medell. Contra o Brasil. Contra a Comebol. E foi outra vez um torneio sem títulos. A Copa América de 2021 foi um sonho. A épica. O Messi mais argentino de todos. A final contra o Brasil foi tão ambígua quanto o gigante. Messi enfrentou a glória de verdade e o medo de que o tempo na seleção estivesse acabando. As imagens do capitão com a taça não eram desejo tão esperado. O alívio. As lágrimas escondidas por muito tempo. O campeão do coração mais celeste e branco de todos. Mas o Catar. O Catar reconfigurou tudo. Messi jogou o calendário pela janela e aos 35 anos voltou a ser o melhor. Outra vez. Seu torneio teve de tudo. O bombardeio contra o México. A falha contra a Polônia. O golaço contra a Austrália. O topo dídeo na frente do vandal. O Epp. O místico. Com a vitória, a loucura total. Messi encerra o ciclo no seu auge. Mas não pelo título. Amado como poucas vezes, chegou ao que há poucos anos ninguém poderia imaginar. Os argentinos já não esperavam nada dele. Simplesmente o apreciaram.